Entrei nesse jogo com um único objetivo, que era de ter essa pessoa no meu time e eu espero chegar até o final com ele no meu time. Adriano Imperador de Dico, perfeito, maravilhoso. Fala galera, chegamos na reta final das oitavas de final do Xizón e hoje a gente vai viajar para o campeonato brasileiro de 2009 e para jogar com a gente uma dupla boa, que eu particularmente gosto muito, Renata Mendonça e Gustavo Villani. Tudo bem, vou começar falando com a Rê. Rê, onde você estava no longínquo ano de 2009? Eu nem acredito que faz tanto tempo assim, né? Faz já mais de 10 anos. Eu estava na faculdade ainda de jornalismo, já uma aspirante a jornalista esportiva. Dá para cravar que em 2009 nasceu a expressão Ninguém quer ganhar o campeonato brasileiro, que depois acabou sendo repetida em algumas ocasiões, né? Inclusive no ano passado. 2020 está aí para mostrar que a expressão não saiu de moda, apesar de ser um pouquinho antiga. Já, Guga, você já estava aí na TV em 2009. O que te marcou naquele campeonato brasileiro? Tudo bem, Amanda, Renata, amigos e amigas. Olha só, o equilíbrio, né? Aquela rodada final, a torcida do Grêmio pedindo para o time entregar o jogo no Maracanã contra o Flamengo, porque o Inter tinha chance, o São Paulo também tinha chance até a última rodada. Então, vamos começar o jogo. Para a gente definir quem vai jogar, eu vou fazer uma pergunta. E quem responder primeiro, começa a escalar o seu time do Campeonato Brasileiro de 2009. Há quanto tempo o Flamengo não era campeão brasileiro até 2009? Desde 92. Renata Mendonça começa jogando. Não consegui fazer as contas de 92 a 2009, mas aí o pessoal vai. Antes da gente começar, você de casa que conhece as regras sabe, tem que escolher as cartas, as cartas Coringas. Renata, Guga, um número de 1 a 5. 4. 2. Posso escolher? Pode começar. Olha, eu entrei nesse jogo com um único objetivo, que era de ter essa pessoa no meu time. E eu espero chegar até o final com ele no meu time. Tá bom, Gustavo Vilani? Por favor. Adriano Imperador, Didico. Perfeito, maravilhoso. O craque deste Campeonato de 2009. Saudades de ver Didico em ação no Campeonato Brasileiro. Guga, contigo. Eu fico com o Conca do Fluminense. Vou agora para um jogador de defesa, que foi da melhor defesa daquele campeonato, se não me engano, se não me falha a memória. Então, vou de Miranda, zagueiro do São Paulo. Eu vou com um jogador que depois foi fundamental no título da Libertadores do Grêmio, anos depois, agora em 2017. Mas que era a revelação naquele campeonato. Fernandinho do Grêmio Barueri. O Vilani está indo ali nos outsides primeiro, né? Ficou olhando ali. Ai, eu estou com medo que o Vilani deve ter estudado todos esses outros episódios para bolar estratégia. Esses cabelos brancos, uma hora tem que fazer a diferença. Eu já estava na estrada. Olha, vou te falar, viu? Eu vou correr pelas beiradas. Vamos acreditar que é possível. Apesar de que esse é o campeonato das viradas, né? Então, vamos ver quantas viradas a gente vai ter ao longo dessas escalações aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quem que eu vou escolher agora. Diego Souza, no meu meio campo. O primeiro jogador citado pela Renata, o Adriano. Ele foi co-artilheiro, né? Porque o Tardelli do Galo também foi o artilheiro com ele naquele campeonato. Vou ficar com ele. Vamos agora com um goleiro que se destacou muito naquele campeonato, que foi o goleiro Vitor, que na época estava no Grêmio. E, enfim, depois se consagrou campeão da Libertadores pelo Galo. Mas é um baita goleiro. Eu vou ficar com o Guiaçu do Internacional para prestigiar o vice-campeão. Grande cão de guarda. Eu sou uma pessoa que gosta de futebol ofensivo, né? Então, eu vou aqui caprichar no meu meio campo para jogar para frente, para fazer gol, entendeu? E aí eu vou colocar Petkovic, nosso companheiro de emissora hoje em dia, que era fazedor de golaços, homem de bolas paradas. Muita qualidade Pet tinha naquele campeonato. Foi dele e do Adriano. Já tenho a minha dupla, né? Já tenho a minha dupla campeã. E curioso, porque ele não foi esse campeonato que ele estava quase rejeitado, aí ele voltou por um acordo financeiro, ele não era... Para pagar a dívida. Não foi? Ele volta para pagar a dívida. Pagou bem, né? Pagou bem a dívida. O Flamengo devia para ele. Está pago. Eu vou ficar com outro zagueiro do São Paulo, que jogou demais aquele campeonato, o André Dias. Vou colocar aqui Hernanes, do São Paulo, vim aí de um tricampeonato brasileiro. Eu vou escolher um meio campista, que eu acho que foi fundamental para o Palmeiras perder o título. A lesão dele arrebentou o time, o Pierre. Eu acho que eu vou escolher Hever. Hever jogou no Grêmio naquela temporada. Bom, então eu vou com o zagueiro artilheiro, vice-campeão. Índio, o maior zagueiro artilheiro da história do Internacional. Eu vou botar o Washington, coração valente, junto com o Adriano lá na frente, um ataque de dois centravantes, de imposição física. Nenhuma zaga vai parar esses dois. Estava no São Paulo em 2009, né? São Paulo. Saído do Fluminense, estava no São Paulo. Depois de ter eliminado o São Paulo na Libertadores de 2008, pelo Fluminense, ele vai para o São Paulo. Eu fico com o Jonathan, que depois passou pelo Santos, Inter de Milão. Então eu vou de Kleber na lateral. Bom, por falar em Internacional, ele acabou de voltar um grandismo, está usando inclusive a 10 e a faixa, Tyson, do Inter. A minha carta, segundo me consta, é trocar jogador. Eu vou te mandar o Washington, coração valente, e aí você me manda o Tardelli. Porque aí o meu time estava um pouquinho mais pesado, aí o Tardelli na época estava bem leve, que ele estava começando ainda a sua grande carreira. Começando que eu digo, né? Estava ainda no auge físico, o que você acha? Não que você tenha muita opção, porque na verdade a carta é isso mesmo. Não tem muita escolha, Vilani. Não, tenho sim. Minha carta é bloquear a carta, a jogada está bloqueada. Você tem escolha. Ih, você tem escolha. Olha só, gente, o X1 em seu momento de jogo de pôquer e de estratégia. Sabe que eu vacilei, eu devia ter deixado o Vilani usar antes. Exato, exato. Mas como você não tinha como saber qual era a carta dele. Renata, então como... Eu preciso escolher um cara agora. Eu preciso escolher, é. É contigo. Eu vou de GEA do São Paulo. Defesa 4 de jogo. Faltou meu lateral esquerdo. Era o Juan do Flamengo, não era campeão? Juan, lateral esquerdo do Flamengo. Vou ficar com ele. Sabe o que eu vou fazer? Já sei. Vou botar um jogador que... No mesmo São Paulo, lá dessa época, fez muito sucesso. Chamava-se Jorge Wagner. Vou colocar ele no meu meio campo. Rogério, então, no gol. Então vocês vão ter 30 segundos para defender o seu time. Para dizer por que o Brasil precisa votar no seu time como o melhor do Campeonato Brasileiro de 2009. Renata, defendo o seu time, 30 segundos, contando. Dois laterais que tinham velocidade para apoiar e também para recuar. O meio campo dos sonhos, né, minha gente? Vamos lá. Jorge Wagner tinha também marcação, mas tem uma ótima bola parada. Hernanes, Diego Souza, Petkovic. Não precisam nem que eu descreva alguma coisa sobre esses três jogadores. E aí, lá na frente, é só golear, né? Adriano e o Washington, coração valente. É gol, é caixa, é time que vai golear todo jogo. Então não tem por que você não me escolher. Porque esse time aí, ó, vai jogar por música. Gustavo Vilani, segura essa e defende seus 11 aí em 30 segundos. Minha gente, amigos e amigas. Pô, agora ele tá começando que nem narrador. Assim fica complicado, né, competir, gente? Com licença. Vou chamar Galvão Bueno aqui pra fazer uns 30 segundos pra mim. Em tempos de diversidade, pluralidade, presta atenção. Meu time foge dos três primeiros colocados como time da Renata. Fui buscar o Jonathan, lateral do Cruzeiro. Fui buscar o Diego Tardelli, do Galo, que tampouco disputou o título do campeonato. Tivemos aqui, Fernandinho, jogador do Grêmio Barueri, em nome do Jornalismo Futebol Clube. E a gente se lembra até mesmo dos pequenos. Vote em mim. Prazer de fechar o nosso X1. Depois do Vote em mim, campanha eleitoral do Gustavo Vilani. Vamos lembrar aqui o time de vocês. Pra que o pessoal que tá em casa não esquecer nada do que vocês montaram. Time da Renata Mendonça. Tem Vitor, Jean, Miranda, Hever, Kleber. Hernani, Jorge Wagner, Petkovic, Diego Souza, Washington e Adriano. O time do Vilani tem Rogério Semi, Jonathan, André Dias, Índio, Juan, Guinha Azul, Pierre, Conca, Fernandinho, Tyson e Diego Tardelli. Quem decide quem vai ganhar é você. E semana que vem a gente tá de volta com mais um. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa, Renata ou o Vilani. Ah, gente, tá claro que sou eu. Desculpa. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Então é isso, galera. Votação tá aberta aqui no nosso canal do YouTube. E vamos relembrar como tá o chaveamento. Semana que vem a gente tá de volta com mais vídeos aqui no nosso X1. Você que tá em casa, eu sei que não vai perder. Vai continuar acompanhando a nossa competição. E também, por favor, ativa aqui o sininho. Continua se inscrevendo e olhando tudo que a gente vota aqui no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau.